No primeiro vídeo dessa série, a gente prometeu que ia te contar por que a CET não fiscaliza, nem pune, o motorista que diz respeito ao artigo 201 do Código de Trânsito Brasileiro, aquele que protege o ciclista das finas de alguns motoristas. Bem, muita gente deve achar que isso acontece porque os agentes de trânsito, os marronzinhos, estão mais preocupados em autuar quem estaciona em local proibido ou quem fura o rodízio. Nada disso. O que acontece é que o marronzinho não está autorizado pelas instâncias superiores da CET a fiscalizar essa infração. Ele precisaria de permissão e de treinamento para a tarefa, mas isso nunca aconteceu. Acredite, ainda que testemunhe a infração, o agente de trânsito fica de mãos atadas. Somente a polícia militar está autorizada a multar o motorista que não respeita a distância mínima ao ultrapassar o ciclista, mas nossos policiais também não são orientados para isso. A CET argumenta que é impossível medir, a olho nu, a distância de um metro e meio. Mas quem anda de bicicleta nas ruas sabe muito bem que as finas de motoristas nunca, nunca acontecem a um metro e quarenta e nove de distância. Nem a um metro e quarenta, nem um metro e vinte. As finas são sempre a trinta, quinze, até cinco centímetros de distância entre a lataria do automóvel e o guidão da bike. Agora me diz, você não acha que a diferença entre um metro e meio e quinze centímetros é facilmente perceptível aos olhos de um agente de trânsito? Bom, mas no fim das contas o maior problema não é nem esse argumento inconsistente da CET. O problema é a sua omissão e nem ao menos debater o assunto. No ano passado, uma jornalista de São Paulo tentou por meses escrever uma reportagem sobre esse tema, entrevistou ciclistas, conseguiu dados oficiais sobre multas, mas quando pediu para falar com algum responsável da CET, só recebeu negativas. Ninguém lá se pronuncia. Se há tantos ciclistas morrendo por causa do desrespeito à lei do metro e meio, por que o assunto não é prioridade para a CET? Em entrevista, uma especialista em medicina do trânsito deu a pista. A morte de ciclistas ainda não representa grande prejuízo aos cofres públicos, como por exemplo, mortes de pedestres ou motociclistas. Quando os ciclistas começarem a morrer mais e a dar prejuízo, aí sim, segundo ela, o poder público tomará providências. Agora eu te pergunto, qual será o número de mortes que faz acender o alarme da prioridade para essa gente? Enquanto a CET e a Prefeitura não priorizarem de verdade a educação e a fiscalização no trânsito, capacete, luzes ou qualquer outro item de segurança que você conheça, nunca serão suficientes para proteger você, ciclista, de quem chega perto demais do seu corpo com uma tonelada de aço. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.